E uma coisa é certa, a Copa de 2014 e 2022 o Brasil não venceu e de certa forma passou longe. Chegou a semifinais em 2014, mas levou 7 a 1 que todo mundo tá cansado de saber. E na Copa de 2022, assim como desde 2014, o Brasil não passou das quartas de final e foi eliminado novamente por uma seleção europeia. Mas aqui estamos hoje pra fazer a Copa das Copas, porque isso mesmo que tá na TUB. A gente tá misturando a Copa de 2014 com a de 2022 e vamos tentar levar o Hexa nela. E como vai funcionar? Simplesmente assim, estamos com todos os grupos da Copa de 2014, todas as seleções que jogaram e a nossa convocação. Diferente de todas as outras que estão atualizadas, a nossa é uma mesclagem de jogadores que disputaram a 2014 com jogadores que jogaram a de 2022 e alguns que jogaram as duas Copas. Será que com essa seleção e nos grupos originais de 2014 a gente consegue o Hexa? É o que a gente vai ver do início ao fim nesse mais um experimento do canal Geração Gamer. Se tá curtindo e achou interessante, já chega de voadora no like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, os meus outros canais no YouTube. Todos os links estão na descrição. E se liga na nossa formação, mano. Somos obrigados a tentar meio a meio, meio jogadores aí de 2014 com metade de 2022, juntando alguns que estiveram nas duas Copas, como é o caso do Daniel Alves e do Thiago Silva. E o Neymar Júnior, é claro. Mas olha só, a gente tem ainda o Fred de 2014, foi considerado o cone, mas aqui ele vai meter gol. O Hulk na direita e olha só, o Júlio César, mano. Justamente o goleiro do 7x1 vai ser o nosso paredão. E ainda no banco de reservas temos o Oscar, né, que foi o cara que fez o único gol do Brasil, aliás, no 7x1. E olha o México, bola lançada pro Lozano, cara a cara com o Júlio César. A gente ainda tentou bloquear no carrinho com o Thiago Silva. O Júlio César era muito conhecido por saber trabalhar com os pés, né. Tinha habilidade de camisa 10, véi. Teve uma vez que o Flamengo tava perdendo por 4x0 do Fluminense. Ele saiu lá do gol, driblando todo mundo e quase fez um gol. Foi histórico aquilo, véi. Eu era criança e me lembro muito bem. Olha só a bola aí com o Neymar. Vamos carregar, Ney. Bola pro Vini, malvadeza, caprichou, guardou. Tem bola na rede, tem gol do Brasil 2014 barra 2022. Aí quem fez o primeiro foi o cara na Copa de 2022, Vini Júnior. Terminou aí a primeira etapa, 1x0 o gol do Vini Júnior. Mas o México também teve uma chance de ouro. E olha o Júlio César aí, ó. Mandando papo reto pro Brasil no intervalo. Ele é o mais veterano da galera toda ali. E ele tem essa moral. Casemiro bate, ela curtinha pro Vini. Já tem o Marcelo chegando, linha de fundo. A habilidade sobra no nosso camisa 6. Cruzamento, bate, rebate. Explodiu ali nos fazes baixos do Fred. Que sim, né, véi? Ao lado do Júlio César, eles são os aposentados. Domínio do Daniel Alves. Carregou, tabelou, chamou. É o Vini, Neymar, aliás, com o Paulinho. Chegou na boa pro Marcelo. Preparou. E espalma, ô tio Rua. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada. A gente só administra no segundo tempo. E vencemos aí simples, né? 1x0. Camarões bateu a Croácia, sim. A Croácia estava no nosso grupo em 2014. E olha só, rapaziada. O segundo jogo é contra a Croácia. Bora que bora. Lembrando que pra gente fazer alterações, tem que ser um jogador, no caso de 2014, entrando no lugar de um. Ou, de repente, a gente pode fazer duas alterações, né? Tirando um 2014, um 2022 e colocando um 2014, um 2022 pra manter essa espinha dorsal aí do Brasil meio a meio. Vamos que vamos. Olha o Cramarici, bola pra Croácia. Júlio César, espalma. Bateu ela curtinha. A Brozovic já tá ali de frente. Que canudo. Tem mais Croácia. Olha o chute de longe. Mais uma defesaça do Júlio César. Na cobrança de escanteio. Bola viaja, viaja. E o Brasil tira. Mas volta ainda com a Croácia. Vamos lá, cara. Fecha a defesa. Sem dar espaço. Pelo amor de Deus. Vai tocando a Croácia. A gente recupera agora com o menino Ney. Aí dele pro Fred. Fred Cone tenta carregar ao lado do Júlio César os dois aposentados. E o Daniel Alves, provavelmente também, né? Pela situação aí que ele fez acontecer. E graças a Deus, véi. Essa parada aí tem que ser cumprida mesmo. Fez errado, tem que ser punido. E olha o Vini Júnior. Olha o malvadeza metendo o segundo gol dele na Copa. O segundo do Brasil. E o primeiro contra a Croácia. Boa jogada. Fred Cone acertou o tapa ali na moral pro Vini Júnior. A Croácia agora tá doidinha. O Brasil vem com o Casemiro desarmando. Já meteu essa pro Hulk. Incrível Hulk. De três dedos. Chamou. Vai no dois. Vai um dois de novo. Botou na frente. Fred Cone. Foi pênalti. Foi. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Não entra. Inacreditável. Poderia ter dado o pênalti. Cara, o Fred tá jogando bem. Olha só a tabela com o Hulk. E olha. Hum. Comemos o cara no drible. Tivemos o toque ali. Mas o juiz não quis marcar pênalti. Bola na frente. Afasta de cabeça. Fim de papo. Como mais? Uma vez o Vini Júnior decide por um a zero. A gente vai pro último jogo pra decidir a liderança desse grupo. Ah. O México bateu Camarões por dois a zero. Então é o seguinte. A gente ainda não tá garantido. Olha só como o futebol é louco. Vamos encarar o México. Se a gente perder e Camarões vencer a Croácia, estaremos fora das oitavas. Que grupo, hein? Olha o Brasil jogando com essa camisa linda que é azul. Camarões também tem uma camisa espetacular. Combinação perfeita com o amarelo do meião e o vermelho dos calções. Bola pelo alto. Ih. Passou batido, irmão. Vai no cruzamento. A gente tentou cortar no carrinho. Quase fizemos pênalti. Camarões tá na boa tava. Marquinhos chega cortando. E agora tem contra-ataque. Não tem não, velho. Já tem um cangote do Fred. Ih. O Hulk pegou. Agora vai, mano. Vai que vai. Incrível o Hulk trazendo ela pra beirada. Trabalha ela com o Vini. O Marcelo tá disparando. Vamos esperar. Boa bola pra ele. É a habilidade do nosso camisa 6 tocando pra trás no Vini. Protegeu dele pro Neymar. Vai, carimba. Vai, aí o goleiro encaixa. Dominando o Casemiro. Chamou aí o Paulinho. Bola adiantada pro Vini. Dele com o Ney. Apareceu o Fred. Linda a bola do Neymar. Fred dentro da área. Tá sendo puxado. Girou, tocou pro Vini. Do Vini pro Neymar. Reveio de Brasil. Do Vini pro Brasar. Tira a camisa pra comemorar. Vai tomar amarelo de graça. Mas tem, né, velho? Tem que comemorar. 1x0 é o placar que nos garante na primeira posição dessa Copa do Mundo no Grupo A. O grupo onde o Brasil foi, né? Quando era o anteprião em 2014. Aí o Brasil saindo pro intervalo. E agora é o goleiro camaronês que manda o papo reto pro time deles, hein? Precisam virar se eles quiserem se classificar aí pra as oitavas de final. Neymar vem pra cobrança. Na moral pro Casemiro. Desviou no zagueiro. É do dobrasado. Nosso capitão nessa Copa. Casemiro. Na bola milimétrica do Neymar. Mas contando demais com o desvio no camisa 3, né? A bola tava na mão do goleiro camaronês. Três alterações aí no Brasil no que deu pra fazer, né? Pra poupar os caras mais cansados. Nossa Senhora. Deus Pai Eterno deixou ele sozinho, Chopo Moting. Desconta pra camarões e eles vão em busca do empate. Olha só a torcida ali na beiradinha do camarote. Seis minutos já cresce, mas esse juizão tá de caô com a gente, cara. Mas vamos. Olha o Paulinho pegando. Chamou pro Fred, mas não tem velocidade, né? Tá cansado. Bola pro Rodrigo que esse sim sabe correr. E vem. E acelera a jogada. Vamos segurar aqui na frente o Rodrigueira. Ameaça ali. Vamos pro fight. Um elástico. Espera o bote. Toca na moral. Vamos lá, Paulinho. Sai daí. Juizão atrapalhou. Bola é distribuída. Já tá pra correr pro Danilo. Vamos caprichar no cruzamento. Segunda trave pro Fred. Vai sobrar no Marcelo. A gente ainda tem mais uma chance. Marcelo ganha no corpo. Na habilidade. Paulinho traz. Olha pra área. É no Oscar pra caprichar. Abate. Travado pela zaga. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Com Neymar e Casemiro. O Brasil se classifica pras oitavas de final na última rodada. Mais 100%. Bora ver quem passou. Meu pai sagrado Camarões se classificou com 3 pontos. Porque a Croácia bateu o México. E pelo saldo eles não avançaram, né? Grupo B. Holanda e Espanha. Deu a lógica. Grupo C. Costa do Marfim. Colômbia. No grupo D. Itália e Inglaterra. Olha só. Era o da morte, né? Tinha o Uruguai ali também. Grupo E. França e Suíça. Grupo F. Argentina e Nigéria. No G. Alemanha e Estados Unidos. Portugal. Deu a Deus. E no H. Bélgica e Argélia. Estamos aí brigando pela artilharia. Mas olha só o Messi, cara. O Messi já meteu 5 gols. Tá voando nessa Copa mesclada. E olha onde o Brasil vai cair. Contra a Espanha. E Camarões, velho. Aí que eu te pergunto. Camarões também pega pedreira. Vai enfrentar a Holanda. Que estádio maneiro, velho. O Pet aqui é o da equipe The Best. Que trouxe tudo completo aí, né? Pra Copa do Catar. Tá uma imersão maneira demais, né? Com estádios completos. Tudo certinho. Bola rolando, então. Vamos que agora sim é jogo difícil. Já derrubaram o Neymar ali sem bola, moleque. Aí a Espanha com o Morata. Saiu sozinho, cara. Ele deu uma penteada ali. Passou pela nossa marcação. E por um triz. A Espanha não faz um a zero. Giro pra cima do Thiago Silva. Mais uma bola ali. Tentava a Espanha. O Neymar capricha. Manda pra frente no Fred. Fez o pivô. Agora deu braço, hein? Daniel Alves está passando. Vamos tocar pra ele. Espera a aproximação aí do Hulk. Pode ser mais um ataque. Tocou ela no Fred antes que acabasse o primeiro tempo. Boa bola do Fred. Vamos lá. Vai, vai, Dani. Aparece o Hulk. Pediu. Recebeu. Chama de tabela. Devolve essa. Quem tá ali na entrada da área. É bola pra chegar batendo. Capricha tocou pro Vini Júnior. O golaço. Golaço, moleque. Valeu ali a tranquilidade. É pra trabalhar essa bola. E soltar uma bomba com o Vini Júnior. O terceiro gol dele na Copa do Mundo. Olha só. Batendo de direita. No ângulo do goleirão. Do goleirão espanhol. Aí o Fred. Olha só o Fredão, mano. Limpou na moral a marcação. Ele era muito lento. Mas ele sempre foi goleador, né, cara? Infelizmente ele deu azar ali na Copa. Não fez nada. Mas, cara, o Brasil tava ruim demais também. Olha aí o Neymar. Ah, respalma o goleiro. Vamos pegar a sobra com o Dani. É o Brasil querendo o segundo pra matar esse jogo. E garantir a vaga nas quartas. Bola de fora da área com o Paulinho. Preparou. Perdeu. Fizemos tudo certo, moleque. Ajeitamos o corpo. Olhamos pro goleiro e falamos. É agora. Esse é o momento. Essa é a hora. Faz e sai pro abraço. Mas não, véi. Passou triscando a trave. Tem mais Espanha. Chegada ali casa. Zemiro, bote certeiro. É o Braza tentando. Aí o Hulk já viu o Neymar Júnior. Outra grande bola pra matar. Vem o goleiro saindo. O Vini Júnior tá pedindo. O Neymar tentou de cobertura. Vini na sequência. Caraca, mano. Que gol a gente perdeu. Era pra ser um golaço também de cavadinha. Mas agora, olha a situação. Tem bola invertida aí pro Asensio. A Espanha tem a chance do empate. Marcelo vem voltando. Agora já ficou mais tranquilo, né? Demoraram pra definir o lance. Três alterações no Brasil. Agora sem essa parada de olhar 2014 e 2022, né? Se cansou, chegou no mínimo de resistência. A gente tem que trocar. Não tem jeito. É até a final do jogo, hein? Hum, o cara deixou a sola ali, hein? Juizão deu vantagem. Aqui vem o Ney. Menino adulto, Ney. Bola dele pro Paulinho. Golaço! 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 Mais um chutaço de fora da área. Ah, carimbama a gaveta, cara. É sem dó nem piedade. O Brasil faz 2x0 e vamos garantindo. Agora, com certeza, a vaga nas quartas de final não deu pro Tejéia. Tá aí, ó. Apito final. Vini Jr. fez mais um. Mas o Paulinho, eu acho que foi o gol mais bonito, cara. O do Paulinho foi literalmente na gaveta, ó. Inclusive, foi eleito o craque do jogo. E a Inglaterra eliminou a Costa do Marfim, 1x0. França, 1x0 na Nigéria, tirando as seleções africanas. A Alemanha tirou mais uma, 4x0 na Argélia. Holanda, 3x1 em Camarões. Todas as seleções africanas caíram, mano. Argentina, 2x0. Bélgica, 1x0. Nenhuma zebra até agora. A gente vai encarar, então, a Inglaterra. E vamos pegar o França ou a Alemanha, que justamente foi adversário em 2014, nas semifinais. As seleções já chegaram aí pra disputa dessas quartas de final. Só tem jogaço, véi. Tanto aqui do nosso lado da chave, quanto do lado da Argentina. E olha como tá a torcida lotando, hein. Inglaterra tem o Harry Kane, tem que ficar muito ligado. O Jack Grealish é muito habilidoso, saca. Os caras têm jogadores bons de bola. Mas não sei o que acontece na vida real. Eles tremem nas quartas de final, assim como o Brasil ultimamente. Bola rolando, rapaziada. Vale vaga nas semifinais. Olha o Hulk já dando de biquinho ali pro Dani Alves na linha de fundo. Tentamos uma caneta. Mas o zagueirão inglês tava ligado, hein. Neymar Júnior, vamos bater forte aí pra área. Ela vem lá na segunda trave. E Fred Escora pro meio. Bola de letra do Paulinho. Caraca, mano. Ainda segue no fluxo. Olha o Hulk dele pro Vini. Outra letra. Merecia. Merecia sair gol nessa parada. É do Brasil. Neymar Júnior comemorando. Eu tirei a camisa. Pode ser que a gente sofra uma suspensão aí por dois cartões amarelos. Mais um foi na fase de grupos. Provavelmente eles devem ter zerado. Cara, foi um show de letra. Letra daqui, calcanhada ali. Outra letra até um gol. E finalmente, né, metralhamos os ingleses nesse lance. E aí o Saka dominou. Chegou. Espalma, Júlio Cesar. A Inglaterra respondeu rápido ao nosso 1x0. Mas agora é o Brasil que vai responder novamente. Olha o Marcelo passando. Vini Júnior estilo futsal, né. Aquela levantadinha do fute. O Marcelo ganhou da marcação. Chegou na área. Protegeu. Tentou cavar o pênalti. Segue ainda com a gente. Vai o Vini, o artilheiro do Brasil na Copa. Tocou com o Ney. Do Ney pro Marcelo. Tava impedido, véi. Bola com o Hulk. Já trabalha tranquilo aí o Fred. Dele pro Neymar. Mas que bola quadrada, hein, véi. Vou te falar. Ganhamos no carrinho. Agora, mano. Agora no capricho pro Vini. Pra fazer mais um na Copa do Mundo. É gol do Brasil. Vini Júnior. O quarto dele nessa Copa. E recebeu um bolão do Fred, né. Que assistência do Fred. Dom Fredon dá passe pra gol sim. Harry Kane botou o Sterling pra correr. Vai complicar nossa vida. Vamos fazer a falta, cara. Que se perca aí o Thiago Silva. Mas não deixa a Inglaterra fazer. Tá expulso e a gente machucou o Sterling. E parece ironia do destino, véi. Mas se a Alemanha passar pra semifinais. Vai acontecer o que aconteceu em 2014, né. Thiago Silva foi suspenso por cartões. Não enfrentou a seleção alemã. Nas semifinais no 7x1. E a gente ainda deu o carrinho no momento certo, ó. Pra não ser pênalti. Se uma falta. Vai aí a Inglaterra. Não vamos tirar outro cara do meio. Vamos jogar só com o zagueiro mesmo. E vem o Casemiro dando bote. Inglaterra começa a crescer, né. Se anima depois desse lance. Caraca, olha o saca ali. O Marcelo não voltou. Ele vai tá sozinho. Perdeu. Perdeu esse gol. Mas acertaram uma boa bola pro Sterling. Rolou pro Maisomalti. Vai, vai. Uma, vai. Duas. A gente trava até na terceira. O Brasil respira aí com o Fred. Aí tá faltando o quê? Cartãozinho vermelho pra lá também, né. Pros dois lados. Juiz só deu amarelo. Olha a Inglaterra ali. Foi falta no Marquinhos, Juizão. Foi falta no Marquinhos. Ele não deu fio folding. Diminui pra Inglaterra no finalzinho. Ah, a câmera não vai mostrar, velho. Mas nesse replay vai mostrar sim, ó. Se liga se não foi falta. A gente pegou a bola ali pra disputar... É, não foi. Não foi falta. A gente perdeu de ruim mesmo. Mas não tinha tempo pra mais nada. O Brasil elimina a Inglaterra. E só pegando pedreira aí no mata-mata. A gente chega às semifinais. Esse Vini aí tá comendo a bola. Se liga, velho, no que aconteceu. A França foi atropelada pela Alemanha 3x0. A Alemanha era muito apelona. Tanto é que ganhou a 2014. Mas a Alemanha que tá aqui é a seleção de 2022. E a Holanda caiu diante da Colômbia. Vai ter Argentina e Colômbia. Então temos a garantia de ter um sul-americano na final, aliás, da Copa do Mundo. Cara, mano, parece que é combinado, mas não é não, velho. Olha só, o Neymar tá suspenso. Na vida real ele foi expulso, né? Aliás, ele foi lesionado pelo Zunigan, o lateral colombiano. E o Thiago Silva realmente foi suspenso. Os dois que ficaram de fora do confronto contra a Alemanha estão de fora aqui no jogo também. Vai o Oscar pro lugar do Neymar. Mano, se o Júlio César tivesse essa nova oportunidade de enfrentar a Alemanha depois de ter tomado 7 em 2014, imagino que estaria passando pela cabeça dele nesse exato momento, velho. Ele devia tá maluco. A Alemanha aí tem vários caras, né, de 2014 também, como Thomas Müller, Manuel Neuer e alguns outros jogadores ali. Thomas Müller manda pra área, o Havertz domina. Marcação do Brasil só cerca. Thomas Müller de novo. Tenta ali passar, a gente dá o bote e não pega nada. Até o Vini tá recuado aqui, ó. Cruzamento pro Havertz. Finalzinho do primeiro tempo. Olha o espaço que tem, olha o espaço que a Alemanha deu. Apareceu o Fred, é tua. É tua, Fred, é tua, Fred. Fred, desviou na zaga e o Ter Stegen defendeu. Vamos, Brasil. Saída é boa, hein, com o Oscar. Aí o Fred tá sozinho, aliás, tá fazendo o pivô pra passagem ali do Dani Alves, né. Que bola a gente mandou pra ele. Linha de fundo, rolou pro Fred, pro Fred. Defendeu. O gol do Fred não sai, cara. O Dani Alves tocou na medida, bola perfeita. O Fred também não foi mal, né, cara. A gente bateu do jeito que dava, ó. Já chegou finalizando no canto. Mas não sei se foi o zagueiro ou o goleiro Ter Stegen. Só sei que a gente tem escanteio e tem ali o Hulk na batida. Meteu uma curva nela, sobe o Fred. Bola sobrando. É pro Marcelo. Tocou na saída, Casemiro. Era só rolar pra trás. A Alemanha chega até o Vini e volta pra ajudar a Sane. Bate por cima do gol e olha a dura que o Júlio César dá pros caras. Casemiro, bota no chão. Trabalha com o Hulk. Quem aparece no meio é o Oscar. Agora, véi, pra pensar esse lance. Tem passagem do Vini e tem passagem do Marcelo. Isso, garoto! Montou o Marcelo na linha de fundo. É pra fazer, Bras, é pra fazer. Saiu o goleiro, rolou pra trás. Hulk pra fora. Mano, tá de rack. Tá de rack a Alemanha, cara. Bola na marca, na direção ali praticamente do pênalti. Direto, reto. É só bater, Hulk. Pra fora, véi. Pra fora. E a Alemanha vem com o Ravertis. Júlio César tava adiantado. Bola pra frente, Marquinhos. Sobe bem. É o Bras aqui, vem, cara. Vamos caprichar, Vini. Boa. Aí, no Fred. Fred protegeu, na moral, pro Hulk. Apareceu o Dani Alves. Posição legal do Dani. Bola escapou um pouquinho ali. Complicou. Mas a gente mete na área. O Fred fura. Volta pro Vini. Teres tag em caixa. Nem sequer um rebote ali pro Fred. Ele dá. Mais uma, mano. Tá acabando o jogo. 40 minutos. A Alemanha tá louquinha ali. Marcando desesperado. O Brasil tá jogando melhor. Dom Fredon. Vai, Fred. Vai, Fred. Bate. Vamos pra prorrogação por enquanto. Mas a Alemanha chega, hein. A Alemanha se anima. Brasil dá o bote. E vamos ter mais uma. Dá mais essa chance, Juizão. Deixa aí. São quatro de acréscimo. Olha a bola do Oscar. Que bola, que bola, que bola pro Hulk. Na trave, Hulk. Eu vou tirar ele do time, vai. Tem que tirar ele agora. Perdeu aquele gol sozinho. Chutou pra fora. E agora sozinho de novo. A gente tinha até a opção de tocar pro lado. Mas não adiantava, né. Era melhor chutar. Tava bem posicionado pra chutar. Perdemos um gol inacreditável, mano. Pode custar caro. Verdade que o Hulk tá muito cansado, velho. Mas não é desculpa pra isso, não. A gente tá sem o ponto à direita, já que o Rodrigo tá lesionado. Vamos improvisar de novo o Pombo. O Fred vai ficar ali, porque ele bate pênalti. É, mano, o Pedro bate melhor. Mas deixa o Fred, porque senão a gente tira muitos jogadores de 2014, né. Não tem como mexer mais. Caraca. Aí, complicou, velho. Olha só a Alemanha chegando. Meu pai sagrado, tira daí. Bateu o guardou. Gol da Alemanha. No último lance do primeiro tempo, Karim ADM. É, cara. Ele não é o ADM desse grupo, mas ele fez 1x0. E que trocadilho idiota que eu arrumei, mano. Vamos criar vergonha. A gente tem 15 minutos. Tivemos as melhores chances. Não fizemos. Agora temos o segundo tempo da prorrogação pra tentar o milagre de empatar esse jogo. O problema é o Fred, velho. Eu vou ter que acabar colocando aí o Pedro, porque é muita apelação, né. É sacanagem. A gente tá com os dois laterais mortos. Estamos ali com o centroavante também. Vamos tirar o Daniel Alves, botar o Danilo. É o que dá pra fazer, velho. Não vou mexer mais o Alex Telles, que são daqui a pouco não sobra ninguém de 2014. Ainda estamos agora nesse exato momento com o Oscar, o Paulinho e também o Júlio César, além do Marcelo, que estavam em 2014. Aí tem bola, ó. Já começa a Alemanha tentando matar num dois. Vamos tirar Casemiro. Tiro de meta. Não saiu. Não saiu. Bola na área. Robert sentava. Aí o Paulinho domina essa. Vamos pro contra-ataque. O Oscar dominando, carregando. O cara tá puxando ele. Mas a gente foi esperto. A gente segurou. Momento certo. Bola pro Pedro. Não era pro Pedro. Era pro Oscar, velho. Brasil recupera essa. Tem bola aí com o Pombo. Pode ser o último lance. Apareceu no meio. É contigo, Marquinhos. Caprichou. Tocou pro Oscar. Pra fazer. Oscar na trave. Ah, tá de sacanagem. Estão roubando a gente. Cara, vamos ter mais uma bola. É o último lance. Um minuto só de acréscimo. Aí o Pombo. Protegeu. Tocou pra área. Errou. Errou e já era, mano. Perdemos as semifinais pra Alemanha. Perdendo dois gols inacreditáveis com o Hulk. Mas muito inacreditáveis, cara. Que... Mas não dá, mano. Não dá pra entender. E a gente perdeu aí a chance do empate também. Numa bola na trave. Acertamos um punhado de bola na trave. Mas a Alemanha foi lá no lance. Definiu a classificação. Olha só. Oito chutes do Brasil, cara. Cinco na direção do gol. Mas não adiantou de nada. A gente vai pra disputa do terceiro lugar contra a Argentina. Mas aí eu nem vou jogar, né? Já perdeu a graça. Se não é pra ganhar, a gente para por aqui. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Querem mais uma revanche? Mais uma tentativa de jogar essa Copa 2014 barra 2022. E tentar aí novamente o Hexa deixar nos comentários. Assistam os dois vídeos. Até lá. Tamo junto. E até a próxima.